Esse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como é que vocês fazem para conseguir a moeda da mulher em edifício Westwood, ou seja, a segunda moeda. Então para vocês conseguirem saindo aqui do save, eu aconselho vocês a ver o primeiro vídeo da moeda se você ainda não pegou, esse aqui é o segundo, e esse é tudo seguido um, é um seguir o outro, vocês vão virar aqui para esse lado. A gente vai usar aqui essa chave, essa aqui do corredor, ok? O segundo andar, Alex, mas eu não sei onde pegar essa chave, eu também já fiz um vídeo mostrando onde pega essa chave. Caso você tenha dificuldade, eu coloco aí o link para vocês na descrição. Então a gente vai continuar aqui em frente, só me digam quando vocês pedirem, olha, eu quero ouvir o link do vídeo, do minuto, tantos, para eu saber, porque a galera geralmente pede alguma coisa e eu fico, cara, em que minuto que vocês querem? É difícil, né? Saber. Então avançando mais, a gente vira aqui para a direita, e agora a gente tem aqui o quarto 213. Essa é a minha localização, ok? Vamos entrar aqui nesse quarto primeiro, que está atrás do 213. E vocês vão olhar aqui. A moeda que vocês querem é essa que está aqui. É a moeda da mulher, está ali embaixo. Ok, para vocês conseguirem essa moeda, a gente vai sair agora e vai para o quarto 206. Beleza? A gente vai aqui para baixo. Então, a partir aqui de baixo, ou seja, aqui é onde eu fiz o vídeo anterior da primeira moeda. Se você ainda não pegou a primeira moeda, isso aqui é uma continuação desse vídeo. Peçam que eu coloco na descrição o link para vocês. Vocês viram que eu tenho ali no meu inventário a primeira moeda. Partindo daqui, vocês vão encontrar aqui uma chave que é importante para vocês, que vai estar aqui nessa escada. Aqui tem os insetos aqui, cuidado com eles. Por isso que eu fiquei rodeando. Tem ali um inseto e tem outros também. Eu vou pegar aqui a chave rapidinho. Ok? E agora eu acho que você apontando para os insetos, eles caem e vocês conseguem matar eles. Beleza, eu vou fazer aqui um corte. Tranquilo? Então é assim. Saindo aqui de baixo, de onde a gente faz save, vocês vão virar aqui para a esquerda. Vão sair aqui para o pátio. Galera, eu tenho vídeos detalhando isso tudo aqui, que são guias. Se você tiver muita dificuldade, eu tenho guias para cada área diferente. Ou seja, eu tenho guias para o edifício Westwood, tenho guia para o hospital, tenho guia para a cidade antes de vocês chegarem aqui. Eu fiz guias separadas, por localização, para facilitar vocês. Ok. Eu tenho certeza que esse bicho está morto e não me perturba. Vai continuar aqui por esse corredor, porque a gente está voltando. Ele também está morto. Vamos em frente. Opa, passei direto. A gente vai querer entrar nessa porta aqui. Vamos continuar voltando. Vira aqui à direita. Eu aconselho a vocês a pegar o máximo de cura que vocês conseguirem aqui nesse prédio, porque o próximo prédio que vocês vão vai ser bem dificilzinho. Eu pelo menos achei. Tem muito bicho em espaço fechado, isso torna difícil a gente conseguir brigar com eles. Essa chave vocês vão usar aqui nesse cadeado. Ok. Vai passar. Tem um save aqui. Façam save, por favor, alternados. Vocês veem que eu tenho bastante save. Vão lá embaixo, façam save no último que vocês fizeram e utilizem todos os espaços. Porque se o jogo bugar, você consegue voltar atrás no save. Então, estamos nessa localização. Vamos subir. Depois eu vou mostrar a vocês se vocês vão aparecer direto ali naquele save. Beleza? Não vou mostrar esse caminho todo para trás. Continua aqui em frente. E vai ter aqui uma entrada. Isso aqui. Vou puxar aqui o mapa. Vocês verem onde é que eu estou. Eu estou aqui no quarto 312. Beleza. Tem bastante bicho aqui. Eu não sei se era 312 ou se era 311. Por acaso, eu não reparei. Cuidado que tem bastante bichos aqui dentro. Ok. Aqui era um colecionável. Porque eu vim buscar. Não tem nada para vocês fazerem aqui. Porque eu estava fazendo vídeo de todos os colecionáveis. Se vocês quiserem, peça que eu coloco o link na descrição para vocês. E com todos os colecionáveis, vocês vão passar por isso tudo que eu estou mostrando aqui a vocês. Então, a gente vai entrar aqui nessa parede. E agora a gente vai aqui por esse lado. Vamos sair ali na frente. Vai ter um bicho aqui dentro desse apartamento. Cuidado. Ainda levei bastante pancada dele. Esse aqui. Porque eu vim aqui também buscar esse colecionável que está aqui. Não se preocupe que eu não vou ficar mostrando o colecionável para vocês. Só deixei ficar assim porque não dava para fazer um corte. E vocês iam dizer que estava muito estranho. Essa porta está trancada. Vocês vão sair por aqui. E vai ter uma passagem aqui no chão. Essa. A gente vai ter que rastejar por aqui por baixo. Beleza. E agora vocês vão pegar aqui essa grade de refrigerante. E vão jogar aqui no lixo. Lá vai a grade. Ela está caindo. Deixa cair. E agora vocês vão ter aqui. A moeda para vocês pegarem. Então. A gente. Como eu disse. Eu não ia mostrar como voltar até o save. Estou ali na parte do save. Vocês vão continuar descendo. Aqui atrás. Tem uma munição ali para pegar. Não esqueça. Continua aqui em frente. A gente sai nessa porta. Estrancar. E agora vocês tem aqui na frente. A chave. A melhor. A moeda. Está aqui. É só pegar. Tranquilo? Então é isso aí pessoal. Espero que esse vídeo ajude a vocês. Como eu disse. Vocês precisam de fazer o primeiro vídeo. Da moeda. Para poder conseguir fazer isso aqui. E eu vou ter um terceiro vídeo também. Que eu vou colocar o link na descrição. Da terceira moeda. Para vocês pegarem. Beleza? Então é isso aí pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês. Tamo junto. Até o próximo. Valeu. Valeu. Tchau.